O defensivo Nicolás. É, volte. Deu certo ali a jogada do Nicolás. Vem a equipe do Atlético Raul. Caso por 1 a 0. O Atlético vencendo entra no G4. Começou a rodada na oitava colocação. Não tem gol. O tipo da Argentina atropelófica do Sul. Um golaço do menino. Olha a bola cumprida. Vem pelo lado direito. Cobertura funciona. Chegando o Ramon. Vem o Dragão. Mais. Preferiu atrasar. Começa. Foi o Ribeirão Preto. E venceu. O time do Guilherme. O Barragão por 2 a 1. Se manda o Guarani pela esquerda. O Éder Luiz. Por isso que você tem que pontuar. Você tem que ir fora de casa. Buscar o resultado. Está bem postado. Para você dentro de casa. Poder fazer o serviço. E conseguir o máximo de pontos possível. Estrela. Pode.